O programa Cidade Alerta Piauí, apresentado por Arnaldo Ribeiro, leva diariamente para o telespectador notícias principalmente do mundo policial. Mas no final do ano passado, no programa exibido em 19 de dezembro, algo chamou a atenção e emocionou o público, levando Arnaldo Ribeiro às lágrimas com muita emoção. Quando Elina Cristina, mãe do pequeno Pedro Victor, de 7 anos de idade, veio ao Cidade Alerta para pedir a colaboração das pessoas para que ela pudesse comprar o leite especial do filho, que custa 400 reais. Ela não tinha como comprar o leite que o filho precisa como único tipo de alimento. Gente, independente da sua situação, ajuda esse menino. Olha aí, a mãe sofrida demais, nos braços, esse menino dá trabalho o dia todo. Não é nem trabalho, para ela é o carinho, mas é o peso, é o trabalho de cuidar. E agora chegou uma hora que ela não tem o que comer para dar para o filho. Esse leite aqui é caro. Ela está comprando esse mais barato porque não pode comprar o outro. Mas, de repente, é como se um milagre estivesse acontecendo. Eu pedi o leite da criança, tem 15 mil na conta dela. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu acabei de pedir um leite para a criança. Cadê ela? Olha isso, gente. Eu estou com quantos minutos que eu fiz isso? 10 minutos? Cadê? 15 mil. Eu não tenho palavras. Aquele nenenzinho abençoado, né? Desculpa. Ela está chorando e eu também. E no primeiro programa do ano, fomos até a casa do pequeno Pedro. Vimos de perto o que a Cristina vem fazendo com os valores que foram doados em prol do filho. Graças a Deus eu consegui 80 latas. Então, a gente vai passar uns 4 meses ele tendo o que comer. Eu não consegui tanto só o leite. Eu consegui o suplemento também, as fraldas, os remédios dele, as pomadas dele, que meu filho estava muito assado, nem fralda para ele eu não tinha. Agora que eu comprei as pomadas, comprei as fraldas melhores para ele, porque eu não tinha, eu não estava como manter, porque não tem só o leite do meu filho, tem a minha necessidade também, que eu não consigo trabalhar, eu vivo de aluguel. E mesmo com toda a luta e que a jovem mãe enfrenta com o filho, teve alguém que ainda tentou aplicar um golpe na pobre mulher. As pessoas tentaram me dar golpe, tentaram marcar encontro comigo, me oferecendo 500 reais para mim buscar, só que meu coração não pediu para mim ir. E após esse encontro, no lugar que marcaram comigo, à noite mataram uma pessoa nesse lugar. E aí eu tenho várias mensagens de gente tentando me dar golpe, pedindo, usando até mesmo a imagem da TV, pedindo para me mandar um dinheiro, que eles iam me repor para mandar outro. Para Cristina, continuar cuidando do filho nessas condições, vem ficando cada vez mais difícil. Ela até tentou pedir ajuda para o pai do Pedro, mas a resposta foi bastante dolorosa. Já chegou até dizer que ele não era filho dele. Ele nunca registrou, já falei para ele fazer o DNA, agora eu que não vou pegar e pagar o DNA, até porque eu não tenho desconfiança nenhuma. A minha parte eu vou fazer, que é me dedicar a minha vida toda, até o dia que Deus permitir, eu vou cuidar do meu filho. A Cristina vem usando todos os valores que já recebeu em doações para comprar o que o filho com microcefalia e paralisia cerebral precisa. Só que o estoque que já foi comprado só vai durar por apenas quatro meses. Por isso, ela agradece, mas continua fazendo o apelo em nome do filho. Se não fosse a mim sóbria, eu não teria conseguido nada. Se não fosse a mim sóbria, que tivesse abrido a porta para mim, eu não teria conseguido nada. E eu tenho a minha gratidão eternamente. E eu vou explicar mais uma vez, eu preciso muito desse leite, porque uma lata é 400 gramas. O Pedro, ele come de três em três horas. A sua primeira alimentação é seis horas da manhã. A sua última alimentação é meia-noite. Então, ele come 250 ml. Uma lata só vem 400 gramas. Uma lata não dá nem um dia. A sua segunda alimentação é meia-noite. Obrigado.